Ficou uma semana com essa música na cabeça, na rádio cabeça Eu ouvi a voz de Nelson Calaquim lá no fundo cantando bem, bem foco Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar É dia das mãos, eu resolvi me perdoar Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar É dia das mãos, eu resolvi me perdoar Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar É que eu quero, vou no meu rádio, uma novela Depois eu vou lá, me faço noite no cartel Mais tarde eu quero Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar E não me ouvir a porta, mais uma vez, pode entrar Não me ouvir a porta, mais uma vez, pode entrar Como é que vai ficar, mas não me ouvir a porta Vou abrir a porta, mais uma vez, pode entrar E virar, voltar, se negrar Deixar passar os negros levantados De maré, dança em teu mar E de um ano mais Obrigado.